Já é um sucesso na cidade, Pizza Balcão, saboreando pizza em pedaço em pedaço. É muito inovador, muito bacana, cada pessoa poder comer o pedaço que exatamente quer, né, Valdemir? Exatamente, a gente tem o pedaço, a pizza inteira, mas hoje eu queria conversar com você sobre o calzone, que é um formato diferente, é uma pizza fechada que também é campeã de venda. Estou sabendo que pode fazer, inclusive, com dois sabores. Dois sabores, pode fazer meio a meio, nós vamos mostrar como é que funciona. Muito bem, vamos para a cozinha para a gente ver como que faz o calzone, vamos lá. Tá, e esse é o Marcão fazendo o nosso calzone, inclusive, Valdemir, a gente pode fazer com praticamente todos os sabores, né? Praticamente todos os sabores. Se eu quiser fazer uma pizza integral, é possível também. Na marca integral também dá para fazer. Tem muita gente que acha que o calzone é mais caro que a pizza. É o mesmo preço da pizza. Inclusive, lembrando que você pode fazer com dois sabores também. Tem que conhecer também o Pizza Balcão, nós estamos aqui na... Boa Marcão de Salgado, 1130, telefone 3234-7776. Pizza Balcão? Saboreando pizza de pedaço em pedaço.